Gente, vamos falando aí de lâmpadas, atenção às famílias de baixa renda, tá? Porque as famílias de baixa renda vão poder participar de um projeto aqui do município que tem uma parceria com uma concessionária aqui da cidade e poderão trocar as lâmpadas fluorescentes por incandescentes, né? Na verdade, poderão trocar as lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas de LED, tá? Que são as lâmpadas mais econômicas. O objetivo é reduzir o consumo de energia. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Receber a conta de energia no final do mês pode ser uma dor de cabeça. Os valores sempre são altos e geram preocupação nos consumidores. Nas ruas de Três Lagoas, a opinião é sempre a mesma. A tarifa de energia elétrica pesa no bolso. É aposentado, ganha salário mínimo, eu e meu marido. Eu gasto mais de 600 reais só de remédio. Aí vem a água, vem a luz, aí já viu, né? Tá difícil, difícil. Tá muito mesmo. Mesmo que eu tenha baixa renda, mas mesmo assim tá vindo super caro. Muito. Tá muito caro lá em casa. É unânime. A conta de energia pesa e muito no bolso do brasileiro. Mas você sabia que trocar lâmpadas incandescentes e florescentes por modelos de LED representa uma economia de até 40% no sistema de iluminação? O projeto Energia com Cidadania tem o intuito de contribuir com a redução do consumo em Três Lagoas e ajudar famílias carentes, como explica Pamela Roca, que é integrante da ação desenvolvida pela concessionária de energia. O objetivo do projeto é promover a substituição de lâmpadas para as famílias com menor poder aquisitivo. Cada família tem o direito de substituir até cinco lâmpadas, onde ao trazer e apresentar aqui uma lâmpada incandescente ou florescente, ele recebe uma lâmpada de LED. A empresa tem uma unidade itinerante que vai até os bairros e realiza as trocas. E para receber o kit de lâmpadas novas, basta trazer a conta de energia e a lâmpada que deseja trocar. Em Três Lagoas, seis bairros serão beneficiados com essa ação. Serão eles a Vila Piloto, o São João, Interlagos, Amélia Jorge de Oliveira e Ruth Máximo Filgueiras. Essa é a terceira vez que o projeto Energia com Cidadania está atuando em Três Lagoas. E a expectativa é de atender aproximadamente mil famílias da cidade.